Round 2, vamos ver esse Luigi aí, como é que tá Bom, você sabe que você pode fazer a ordem se quiser então Eu vou deixar o ideador instalar um... Sim, sim Aquele instalador... É, tem toda... Toda uma tradição Toda uma tradição Começando... Pelo que ainda vai ver, voltou dos mortos A Zelda acabou de passar aqui Fez dos Ark Vamos ver como é que tá destruído Ops, tá esperto Ops A Zelda Associação Para a pessoa Mas, o Paz A Zelda 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 O que é isso? Ah, isso é um traído, um, dois, três E aí, então, eu mudei a perder o jeito, né, porque ele tava, tava triste Tô alinhando, não é nada Bom, o primeiro afim, o primeiro afim sempre pra acordar Não, 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 não 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 4, 1, 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 GO! 4, GO! 5, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 5, GO! 7, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 6, GO! Qual que é essa porra? O que é o jogo técnico? Au! Não! Foi brincado! Eu sou um moço! Eita! Deu uma chance! Agora essa porra é que me trolou! Uma coisa também que é legal... Acho que você sabe, mas às vezes é capaz de eu falar isso e falar Sério que dá pra fazer isso? Quando você cai no chão, se você apertar o R, você dá um toquezinho no chão e isso Porque se você tivesse feito isso, você não tinha tomado sentido Não, não tinha, caiu, foi antes Não, foi na hora exata, na hora que eu vi que você ia cair e bateu, eu dei o tiro Porque aí eu falei, ah, não dá mais tempo Eu queria estar preparado pra ir pro lado, né? Mas se você pega o egg, dá É um jeito de fugir dessas coisas Então, é duas, não sei Uma 10 amus É 3? 3 já Uma DDD Não, duas Uma DDD e uma noção Ah, sim Entendi Ah Tá devolendo O corte 1 GO 2 3 1 E 2 3 3 2 2 3 2 2 O que é isso que eu vou lá? Hummm... Hummm... Nossa! Filha da puta, cara. É, matou. Agora. É, o edguardo Luigi é uma coisa problemática mesmo, pra voltar. É, tipo, ele volta, mas ele é previsível. Esse cara se enfiou na frente. Antes de tivesse um pulo, dava pra mim e voltava. É, dava voltada. É, o esquema é você usar sempre a cabeçada antes, né? Guardar o pulo pra mim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah! Ela passa o bolinho. Só um tempo forte é riscar contra a HAL. O Shardy Shock de carregar é a planinha Não, por favor Nossa, isso é imenso Bem planejado Ih, não saiu a tempo Por algum motivo Não, mas não Não Foi O que foi? Vamos lá. Ah, muito chato, não deu pra chegar perto? Três fichas, hein? Não, agora é o Bowser. O Bowser? É o primeiro esquema, dois, 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 dois. Faz um piaço. É? Três, estreguei o fico. Pichando, não precisa, mano. Foi na manhã. Ah, é? Vai! Ah, weita. Ajado. F*** 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 Vamos lá. 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 Obrigado. O que é isso? O que é isso? Droga! Pegam para o outro lado. Porra! O que é isso? Ficou! Ficou! Ah, ainda! No Rush Lolon Tem que chocar noce aí, né? Boa! Primeiro no meu clique E foi no Rush Lolon Tá! Que drogue! Tchau! Você viu o barco? Oh! Tchau! O que foi? O que foi? Não, de essa! Tchau, tchau. Perfeito. Ah, copo secreto! Errei o copo secreto! Não, não, acorda de mim, por favor, amor de Deus! Que legal! Gosta assim! Então foi tão secado que nem você sabia de segredo! Vai ter que ser na batalha. Ah, por que? Por que? Por que? Não! 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 Meus olhos, meus olhos, filha da manha, olha, e a gente tem um Grip Buff, um balão, é que não vai ter, não vai ter volta do Grip Buff nessa torre, mas se não ele voltaria com essa daqui agora Filha da puta, agora é o Yoshi Que o Yoshi está errado Já vem diferença, diferença grande Que o Yoshi está fazendo Que o Yoshi está fazendo 3, 2, 1, GO Ser monopro, o que você está fazendo Tem um levador Mas ele me deu com o BIT Eu sei, ele é louco Não vou contar isso, cara Conselho Por favor Eu sei! Não! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Filha da mãe! Nossa, tá gigante! Não! Cadê a boca? Gritem mais! Gritem mais! Gritem mais! Gritem, Luís, o tempo todo! Vai, galera! A torcida percebeu a merda que fez isso Como vocês falaram? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não pode assistir esse tempo! Apaguem essa ficha! Dá falta um Mewtwo e falta... Seis fichas, né? Mi! Então, ímpar é um Mi para Mewtwo Seis fichas! É pá! Mewtwo! Seis fichas, né? É, tá? Fico! 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 Nossa, meu amor, o Enfim de Traynor caiu, né? Não sei, não sei Os precedentes, esses pensamentos Eu vejo que o invés de ser igual Eu vejo que tá raiva pela capa de uma parte do homem Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai deixar ele É Sete Eu acho ele é OP Right here, right here Certo Putz faca Ahahah O que é isso? O que é isso? Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Dito! O que é isso? 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 Eu sou o Sparque Vou ver que o brilho ainda é segurado Não é? Essa é a vitoria Falei o brilho Falei o brilho Não é o brilho? Vamos lá. 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 O que é isso? Nossa, voltei ali Voltei, voltei Muito bom Voltei, voltei Quando eu estou indo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se escalar e... Se escalar. Se escalar. Se escalar... ...e o que eu estou indo? Esse escudo aguenta tudo Ah, tá, 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 acredito em ter, tá, 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 tá Cala a boca Cala a boca Cala a boca Tá, 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 tá Ah, tá, 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 tá,cę, tá, 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 tá Nice Gotta sort of pro thing Tom, cop, cop Ingene Auistorante O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.